O incêndio na tarde desta segunda-feira, dia 24, destruiu parte de uma fábrica de puxadores no bairro Sorgato. As chamas iniciaram em uma lata de solvente que estaria ao lado de um esmeril. Os bombeiros voluntários agiram de forma rápida e evitaram que os prejuízos fossem maiores. Parte do material ainda foi retirado por alguns funcionários. Alguns funcionários da empresa tiveram que ser encaminhados ao hospital, depois de ter inalado fumaça tóxica.